E a Fundação Oswaldo Cruz informou que aguarda remessas de ingrediente farmacêutico ativo da Índia para o Brasil. A Fundação ainda aguarda a confirmação do voo que trará o ingrediente farmacêutico ativo ao país para divulgar a data e o quantitativo de insumo. Cada remessa, segundo a Fiocruz, contém, em geral, insumos para a produção de 5 milhões a 6 milhões de doses da vacina. A Fundação anunciou ainda ter assumido com a AstraZeneca um novo compromisso para a aquisição de IFA adicional suficiente para a produção de mais 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mais informações sobre a pandemia você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura, do Rio de Janeiro, Thaís Ribeiro. O INSS divulgou um novo calendário para os aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. A comprovação, que ficou suspensa desde março do ano passado por conta da pandemia, voltou a ser obrigatória desde o mês passado. De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente. Ela é obrigatória para os segurados do INSS, que recebem o benefício por conta corrente, poupança ou cartão magnético e têm o objetivo de evitar fraudes. Para fazer a prova de vida, é preciso comparecer com documentos à agência bancária onde o benefício é pago. Quem tiver biometria bancária pode fazer pelo caixa eletrônico. 5 milhões e 300 mil segurados farão a prova de vida sem sair de casa por meio de biometria facial. Os segurados que não têm como se locomover devem ligar no 135 ou acessar o site Meu INSS para agendar a prova de vida. É preciso comprovar essa condição de saúde por meio de documentos médicos. Para saber as datas do novo calendário da prova de vida do INSS, acesse o endereço abaixo no site da Caixa. De São Paulo, Jerônimo Moraes.